Olá! Depressão é uma doença terrível, cara. E, francamente, parte do problema, parte grande do problema da depressão, do que torna ela uma doença tão traiçoeira, é a maneira como a mídia retrata ela. Não só a mídia, mas o senso comum, a maneira como as pessoas pensam que depressão é. As pessoas acham que estar deprimido é estar triste, chateado e jururu. Eu sei que a língua é viva e palavras mudam o significado ao longo do tempo, mas toda vez que eu escuto alguém falar porra, Joãozinho tá chateado porque roubaram o carro dele, ou... chateado pra roubar o caralhão? Toda vez que eu escuto alguém falar Joãozinho tá deprimido porque roubaram o carro dele, ou Mariazinha tá deprimida porque o pai dela morreu, cara, essas pessoas não estão deprimidas, elas estão chateadas, elas estão tristes, elas estão na fossa, ok? Jururu, na merda. Estão na média. Nada disso é depressão. E a mídia corrobora isso. Geralmente você vê depressão na mídia como aquele personagem que tá sempre triste, aquele personagem que nunca quer fazer nada. Olha só o burrico do ursinho puff, o bizonho do ursinho puff. Ele é deprimido, ele tá sempre chateado, nada tá bom, tá tudo muito ruim, sempre falando devagar, sempre tristonho. Meu Deus do céu, isso não é depressão. Você está chateado. Depressão é um embalanço químico, ok? Depressão é uma incapacidade fisiológica de ser feliz. Não importa o quão boa a sua vida seja, não importa o quão sucesso você tenha, é literalmente a falta... Uma das maneiras de você avaliar isso fisiologicamente é avaliando a falta do neurotransmissor no seu cérebro. O nosso cérebro, como vocês não sabem, ele funciona injetando, basicamente criando e injetando componentes químicos de um lado pro outro. Esses componentes químicos são os neurotransmissores. Então, todas as nossas sensações, absolutamente tudo que a gente sente, o nosso... Você tá feliz? Você tá chateado? Você tá pistola? Você tá achando tudo muito engraçado? Tudo isso é um componente químico correto sendo aplicado na quantidade exata na posição correta do seu cérebro. Se o componente químico que faz você se sentir feliz por alguma razão não está no seu cérebro, talvez seja um problema na produção, talvez seja um problema na metabolização, talvez... Qual é o problema? Varia, mas... Se por alguma razão o seu cérebro não está recebendo o neurotransmissor que faz você se sentir feliz, você não vai ser feliz. Não importa o quão boa a sua vida esteja. BoJack Horseman é o melhor retrato da Depressão Crônica que eu já vi em uma obra de entretenimento. Porque mostra o como o alguém que é rico, famoso, bem-sucedido e invejado pelos seus pares ainda pode ser deprimido. E isso não tem absolutamente nada a ver com o que ele tem, o quanto ele ganha ou quem ele é. É só uma doença. Vamos falar sobre isso. Essa review... Caraca, eu não sei se vocês sabem. Já comentei aqui que o Chinchilla edita os vídeos do canal. Quando eu comentei com o Chinchilla que eu ia fazer um review sobre o BoJack Horseman e falar sobre como os personagens interagem com a Depressão e como que todos eles estão muito bem embasados, o Chinchilla me solta a bomba de que ele nunca assistiu o BoJack Horseman. E aí eu... Cara, o Chinchilla é um cara de bom gosto fin do trato. Realmente eu não esperava isso dele. O que é pior, ele já me indicou séries que foram feitas pelo... Que foi feita pelos criadores de BoJack Horseman na Amazon Prime. Então eu fiquei... Como você nunca viu isso, cara? Aí eu pensei... Ah, não, tudo bem. Vou dar um tempo pro Chinchilla conseguir assistir a série e correr atrás das coisas, das referências, entender certinho. Pá. Aí eu pensei bem e disse... Não, deixa ele se virar. Eu vou passar pra ele a foto dos personagens, o nome dos personagens, como eles são, quem eles são. E, Chinchilla, se vira aí pra fazer, cara. Eu quero... Quero as referências todas apontadas na tela. E se você não souber qual é a referência, entenda uma. Tira o chapéu. Quero nem saber. O segundo ponto sobre essa review é que, como de praxe, eu vou fazer a review sem spoilers. Se você não viu a série, você pode assistir essa review tranquilamente. BoJack Horseman já acabou. Foram seis temporadas... Seis temporadas. As seis temporadas saíram no Netflix agora em fevereiro. Então, a série já tá encerrada. Já saiu tudo que tinha pra sair. Já pode se falar tranquilamente a respeito. Mas, tem coisa que eu quero falar sobre a série, que é sobre a série. E tem coisa que eu quero falar sobre os personagens da série. E pra falar dos personagens e como eles... como eles interagem entre si, não consigo fazer isso sem spoiler. Mesmo porque essa interação e a forma como eles veem o mundo muda ao longo das seis temporadas. Então, vocês já viram reviews nesse canal que eu faço exatamente isso. Eu vou começar a review com a versão sem spoilers. Aí, vou chegar até um ponto em que eu vou dizer, olha, daqui em diante, se você não viu, recomendo que você não continue, a menos que eu não se importe com spoiler. Então, vamos começar falando da série em si. O que BoJack Horseman a série é? BoJack Horseman foi lido, foi anunciado como a melhor série de animação da história da humanidade pelo mesmo veículo que originalmente lhe deu uma nota 5. Por quê? O que aconteceu? Simples. Eu não lembro qual era a revista, mas é um site de crítica de cinema e eles falavam que para analisar séries da Netflix, eles só assistiam os seis primeiros episódios da primeira temporada. Só isso e avaliavam. o lance é que se você olha só os seis primeiros episódios de BoJack Horseman é uma série de comédia besterol. É que nem, sei lá, Family Guy ou Final Space. É só comédia. Até tem uma historinha, ok, não que nem Family Guy porque tem uma historinha, mas o foco é a piada, não é a história, é claro. mas ainda na primeira temporada do meio para o fim da primeira temporada isso vai mudando e a série vai ficando cada vez mais pesada e mais focada na história e mais bem escrita e bem construída e com personagens que evoluem e aprendem e mudam de uma maneira tão realista e que você mal percebe que de fato se você assiste apenas a primeira metade da primeira temporada de BoJack Horseman é só uma série besteirol com as piadinhas sem graça. Se você continua assistindo aí você entende porque eu pessoalmente quando estava lá pela quarta temporada eu constatei para mim mesmo BoJack Horseman não é uma comédia ela é uma série de drama que não tem medo da porrada que vai dar e aí como ela não tem medo da porrada que ela vai dar ela em vez de usar atores ela coloca animaizinhos coloridos desenhados fazendo piadinha para amenizar porque meu amigo você pega um belo se você está chateado e você vai assistir BoJack Horseman a sua situação não vai melhorar muito esse cavalo é brabo esse cavalo e seus amigos se metem em cada enrascada que vale a minha Deus viu para que eles não se metem em enrascada eles são todos ricaços que não fazem nada da vida é só que a vida é uma merda diabos essa frase é de BoJack Horseman a vida é uma droga e a pior parte é que ela continua e essa frase é colocada literalmente como uma resposta ao suicídio porque não é que a vida é uma droga para você ou para mim a vida é uma droga e se eu me matar a vida vai continuar não a minha claro eu me matei mas vai continuar uma merda para todo mundo na verdade vai ser uma merda mais um porque eu acredito que tem pessoas que vão sentir minha falta sabe nesse ponto BoJack é uma série que cara e ao mesmo tempo que é uma série que você poderia fazer pensar nossa se o cara está depressivo e pensando suicídio a série vai piorar mais ainda a situação não não vai não vai justamente porque ela retrata de uma maneira tão nua tão crua e tão realista que ela mostra que a pessoa que sofre isso ela não é fraca ou burra ou tem motivo para ter vergonha de sentir isso não pelo contrário BoJack é um ótimo argumento a favor de saúde mental ele está mostrando como doenças mentais são doenças exatamente igual você não diria para um paraplético corre aí levanta aí corre ali rapidão não adianta você dizer para um cara deprimido dizer se anima fica feliz não é assim que funciona como isso acontece é o seguinte BoJack Horseman é o personagem principal é o personagem título da série nos anos 90 ele ficou muito famoso fazendo uma série de televisão chamada Horse and Around na qual ele é um cavalo que adota três órfãos e eu vejo o Horse and Around muito como um maluco no pedaço ok uma série dos anos 90 extremamente extremo sucesso deu muito dinheiro manja o Alfonso Ribeiro então o Alfonso Ribeiro que fez o Carlton no maluco do pedaço eu nunca mais vi ele atuando na minha vida eu tenho certeza que hoje ele tem mais dinheiro do que eu só por causa do maluco 30 anos depois então eu vejo bem isso ele é um cavalo que atuou ficou muito famoso e muito rico 30 anos atrás tão rico que até hoje ele vive dessa grana ele ganha residuais da série porque ele é sindicalizada e tá vivendo na sua mansão em Hollywood e tem o carro do ano e tem muito dinheiro vai nas festas pega a mulher que quiser tem os amigos que quiser todo mundo adora ele ele é famoso ele ainda é famoso ele entra nos lugares e as pessoas falam você não é o cavalo do Horse and Around? sim, sim, eu sou o cavalo do Horse and Around mas apesar dele ser rico famoso querido e desejado ele é deprimido mas como assim? como ele pode ser deprimido se ele tem tudo isso? exatamente Bojack Horseman ele nunca está ele não está satisfeito com a sua vida ele sente-se ele sente vergonha ele acha que ele é uma fraude ele sente que não merece tudo que tem ele sente que não merece os amigos que tem e o que é engraçado porque externamente ele tem uma boa autoestima ele se considera fodão ele sabe que ele é fodão ele fala eu sou o Bojack Horseman cara tá achando que sou o que? eu sou o cara eu sou o maioral eu sou eu fiz o Horse and Around lembra? sou eu eu faço o que eu quiser cara eu sou o Bojack Horseman e ao mesmo tempo ele reiteradamente é engraçado porque isso não é um bordão da série não é como se fosse um chavão não é uma frase que ele fala e é a frase de efeito mas à medida que você assiste você percebe que ele constantemente busca a aprovação das pessoas ele precisa ele patologicamente necessita que alguém diga que ele é uma boa pessoa ele está sempre buscando alguma coisa e pessoalmente na minha opinião talvez ele nem queira que alguém diga que ele é uma boa pessoa porque esse é o motriz é isso que dá o pontapé inicial para a série andar Bojack Horseman é um cavalo rico famoso bem sucedido mas ele sente que falta algo em sua vida ele foi contratado ele recebeu o dinheiro de uma editora para escrever a sua autobiografia e ele está muito animado com isso porque quando ele escrever quando sua autobiografia for publicada as pessoas vão ler a biografia e vão ver que ele é mais do que um simples ator de comédia e as pessoas vão respeitá-lo e quando ele tiver o respeito e o amor das pessoas aí sim ele vai ser feliz essa frase aí sim ele vai ser feliz é exatamente o que move a série Bojack Horseman o homem que tem tudo ele passa a série inteira procurando o que o faz feliz falta alguma coisa na vida dele e ele não sabe o que é ele não tem a menor ideia do que é ele sempre procurando será que é o respeito do público talvez seja será que é o amor será que é companheirismo será que é o que será que é porque afinal de contas ele já é rico ele já tem uma namorada que o venera assim há mais de 10 anos ele já tem uma casa maravilhosa ele já é amado pelas pessoas o que será que falta na vida de Bojack Horseman ninguém sabe nem ele mesmo sabe mas ele está procurando o que que vai preencher aquele buraco dentro de si e é isso que coloca é isso que bota as ações em movimento é isso que faz a série andar no caso do Bojack que é um deprimido riquíssimo ele pode se dar o luxo de sair procurando e testando várias coisas que o façam feliz na vida real em que a maioria de nós não é um milionário e não pode se dar o luxo de simplesmente jogar dinheiro em cima de um problema até ele ir embora não é assim né não funciona não dá e esse é o tipo de porrada que a série dá se Bojack encontrasse a felicidade com os seus milhões de dólares eu não estaria aqui agora fazendo um vídeo sobre ele a série mostra de uma maneira muito bem escrita muitíssimo realista porque dinheiro não traz a felicidade não é uma questão de subsistência não é que tipo ah não porque eu posso viver de luz eu não preciso comprar um prato de arroz e feijão não 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 depressão é uma doença não tem nada a ver com o que você possui ou com o que as pessoas acham de você é uma doença é uma coisa que você tem consigo mesmo e você vai passar se você não tratar você vai passar a vida procurando o que está faltando sem nunca saber o que está faltando e o que é pior o que é pior o que é o mais desesperador você encontra a coisa que está você decidiu ok o que falta na vida o que vai fazer eu ser feliz é eu publicar a minha biografia porque quando eu publicar a biografia as pessoas vão ver quem eu sou elas vão me respeitar e me amar e isso vai me fazer feliz aí vai lá e minor um spoilerzinho bem pequenininho porque isso ainda é a primeira temporada e tipo é exatamente o que a série está falando que vai fazer aí é publicada a biografia e as pessoas leem e o BoJack de fato elas respeitam e amam o BoJack e acontece tudo do jeito que ele esperava a biografia é publicada é um sucesso de vendas as pessoas passam a vê-lo como mais do que um único somente um autor de comédia passam a respeitá-lo mais pessoas ainda o amam ele ganha mais dinheiro ainda exceto por um detalhe ele continua se sentindo um merda ele continua com um vazio dentro de si ele continua então pra que que eu me esforcei tanto com essa biografia o que eu ganhei com isso eu passei anos sonhando que essa biografia resolviu meus problemas eu passei eu me matei eu me esforcei tanto pra conseguir que isso saísse e agora que saiu não é nem dizer que eu achei que ia ser um sucesso e fracassou não, não, não ela foi um sucesso por absolutamente qualquer métrica ela foi um sucesso porque esse vazio continua dentro do meu peito porque eu continuo me achando uma fraude as pessoas dizem na minha cara elas viram pra mim e falam você tem sucesso você tem dinheiro você tem amor você tem tudo que todas as pessoas do mundo querem mas eu ainda me sinto um fracasso e uma fraude isso é depressão não é graça esse é o lance o Bom Jack começa a série como um besteirol pra mostrar como é o cavalinho fazendo as coisas que ele tenta fazer pra ser alegrinho tanto que no primeiro episódio é contratada uma escritora pra escrever não mais autobiografia escrever sua biografia já que ele tá demorando muito pra escrevê-lo e legal as desventuras dos dois os dois vão ficar amigos e vão sair por aí fazendo aprendendo um sobre o outro pra que ela escreva sua biografia e Bom Jack vai convivendo com seus amigos e é tudo meu Deus é tudo tão bem escrito eu odeio isso que eu sinto que eu tô só me repetindo falando ah é bem escrito é brilhante é bem escrito mas não tem muito mais o que falar cara estamos falando isso não é hipérbole isso não sou eu achando se você der meia hora de busca no Google você vai achar múltiplas fontes disso estamos falando de uma das séries de televisão mais bem escritas da história a forma como os personagens se desenvolvem de um episódio pra não vou dizer de um episódio pra outro mas você olha os personagens na primeira temporada e você olha os personagens na última temporada e não é que eles mudaram só por mudar não é que nem Game of Thrones que faltando três episódios todo mundo mudou de personalidade não, não, não as pessoas elas vão reagindo as porradas que a vida dá porque todo mundo leva porrada na vida todo dia não se engane não importa se você tem dinheiro amigos e poder você leva porrada na vida todo santo dia e essas porradas afetam as pessoas não é uma coisa assim tipo ó nossa fui enganado e amanhã sou uma pessoa completamente diferente mas eu fui enganado amanhã eu lembro disso aí depois de amanhã eu sou enganado de novo ah tô entendendo depois de amanhã semana que vem acontece mais uma merda então o personagem na primeira temporada confia em todo mundo é sempre alegrão sempre sempre sorridente na última temporada quando ela acaba ele é mais taciturno e não é que tem um momento em que a partir daqui ele virou um cara cruel não 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 é só bem escrito é só cada vez que as coisas acontecem a pessoa fica um pouquinho menos alegre ok cada vez que a merda bate que a água bate na bunda a pessoa fica um pouquinho cada vez que ela toma facada nas costas ela fica um pouquinho menos disposta a ajudar um pouquinho um pouquinho um pouquinho um pouquinho um pouquinho o próprio Bulljack para não falar de outros personagens o próprio Bulljack ele começa como eu falei ele tem uma boa autoestima ele começa a série dizendo eu sou o Bulljack sou fodão mas a medida que a série avança ele vai ficando cada vez mais ele vai ficando cada vez mais convencido que os seus grandes planos para preencher o buraco no peito não estão funcionando e eu acho que esse é um ótimo momento para partir para análise com spoilers daqui de antes se você não assistiu Bulljack Horseman eu sugiro que você na real mesmo que você tenha assistido cara eu assisti a série eu reassisti a série inteira antes de fazer esse vídeo porque eu queria ter certeza de que minha sensação com a série não derivava de algo a ver com o tempo que eu passei acompanhando em um paralelo com a minha vida mas não então assim eu recomendo que todo mundo assista Bulljack Horseman se você não viu ele se incomoda com spoilers então espero que tenham sido divertido deixe seu joinha se você curtiu o vídeo deixe seu desjoenha se você não curtiu o vídeo deixe um comentário aqui embaixo falando olha eu não vi eu não vi a série inteira mas vou voltar vou assistir vou voltar aqui tudo bem tamo justo ok agora se você viu ou não se importa com spoilers vamos começar ok de agora em diante spoilers spoilers o Bulljack ele começa a série como gostosão eu sou o fodão eu só preciso fazer esse livro e quando esse livro sair eu vou ser o cara aí o livro sai e ele ainda sente um merda não mas então agora eu vou fazer o papel que eu sempre sonhei minha vida inteira eu sempre quis ser o secretariate sempre quis e aí ele consegue o papel ele consegue o papel e o vazio continuou lá ele ainda se sente um merda não mas agora na verdade o que eu preciso é de um Oscar e ele é nominado pro Oscar e ele não se importa literalmente não se importa tá nem aí ele percebe que não é não é o Oscar que vai não mas eu preciso a galera só me vê como comédia eu preciso fazer uma coisa mais mais crua ele consegue não importa o que ele faça ele sempre está com aquele buraco lá dentro até o dia até o fatídico dia que Bojack Horseman engole o próprio orgulho e diz eu preciso fazer terapia eu preciso de ajuda profissional eu tenho um problema Bojack é apesar de ser o personagem título da série ele é o antagonista da série ele é o antagonista de si mesmo ele é a pessoa que mais causa problemas e dificuldades em sua vida a sua o seu vício a sua drogadição a sua depressão tudo isso é o que instrui a sua vida se não fosse isso ele seria uma pessoa contente e feliz com o Miss Peanut Butter certo? não porque o Mr. Peanut Butter é outro viciado não mas ele nunca nunca bebe ele só se diverte enquanto Bojack Horseman é um deprimido que que sente aquele vazio e está sempre procurando como preencher o vazio o Mr. Peanut Butter tem a mesma coisa mesmíssima coisa o Sr. Peanut Butter ele está sempre procurando o que vai preencher o vazio no seu peito a diferença é que ao contrário de Bojack o Mr. Peanut Butter está completamente acreditando no fato de que o vazio no seu peito vai ser preenchido por uma esposa o cara tem três esposas ao longo da série e desde a primeira ele já fala que teve outras então assim ele está sempre procurando ele coloca toda a sua esperança em uma paixão ele está sempre procurando alguém que vai ser aquela pessoa que finalmente vai fazer ele sentir feliz ele também é rico ele também tem sucesso ele também é amado ele também é famoso e ele continua procurando a única pessoa que vai conseguir preencher o vazio em seu peito mas ei ok diferente do Bojack o que o Sr. Peanut Butter não tem é comportamento autodestrutivo fisicamente autodestrutivo enquanto o Bojack se mata literalmente se mata de beber e tomar droga o Sr. Peanut Butter ele é um cara é um cara quadrado ele curte fazer esporte ele curte fazer caridade ele curte correr exercitar e tal a maneira como ele se destrói e sabota sua vida é colocando todo o seu carinho toda a sua atenção toda a sua atenção não se fosse atenção talvez não mudasse colocando todo o seu carinho todo o seu afeto depositando tudo isso em uma única pessoa e ficando triste quando descobre que isso não é suficiente pra torná-lo uma pessoa feliz e aí o casamento acaba e aí ele parte pra outra sempre 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 Sr. Peanut Butter ele é tão viciado quanto o Bojack mas ele é viciado em drogas ele é viciado em afeição o que diabos olha como a série é bem escrita cara isso já vem da criação dele porque ele é um labrador ele foi criado na terra dos labradores junto com uma família grande com vários irmãozinhos então ele sempre teve muita gente ao redor dele e olha como tem muita gente eu tenho que estar sorridente porque tem gente aqui assistindo então olha tem gente junto de mim e eu tenho que estar feliz porque a galera está vendo certo então eu tenho que continuar feliz porque está todo mundo vendo eu não posso se eu ficar triste eles vão ficar tristes eu não posso deixar eles tristes mas se tira todo mundo eu não sou tão feliz assim na verdade eu sou bem pouco feliz eu sou bem deprimido então olha tem outra pessoa ali vem cá chega mais chega mais Erika como você está chega mais como você veio aqui e olha só agora eu estou com a Erika então eu não posso ficar triste porque a Erika está assistindo não posso me dar a luz de ficar triste estamos aqui na festa eu não mostrei o estraga a festa pelo amor de Deus vamos continuar sendo felizes é Sr. Peanutbutter a Daiane a Daiane é segura seguríssima de si certo a Daiane está aí e ela é casada com o Sr. Peanutbutter e ela sendo paga para escrever a biografia do BoJack ela é uma pessoa perfeitamente perfeitamente centrada e muito bem muito bem estruturada exceto pelo fato de que eu acho bacana como a série mostra também de maneira realista as consequências e a maneira como o antidepressivo funciona e não é que estraga a pessoa só torna ela diferente tirando a parte do fato que estava estragando a pessoa a Daiane ela tem um problema crônico que ela é incapaz ela é incapaz de ser feliz de uma maneira diferente não é que ela é fisiologicamente incapaz de ser feliz mas tudo de bom na vida a Daiane encontra um defeito e esse não um defeitinho não é que nem eu que gosto de reclamar tudo de bom na vida a Daiane encontra um defeito que torna absolutamente inaceitável ok então o cara quando ela vira repórter e vai fazer uma uma matéria a respeito das meninas que fizeram uma ONG para combater não é câncer aquela girafinha que fazia para trazer água para as pessoas e em vez de focar olha que legal essas crianças de 14 anos que estão fazendo ONG para ajudar as pessoas menos afortunadas ela só consegue focar no fato de que essas crianças de 14 de que a gente vive num mundo capitalista tão mercenário que as crianças de 14 anos são obrigadas a trabalhar para se sentir válidas ela é convidada pelo Sebastian Sinclair para fazer a autobiografia dele enquanto ele está um bilionário está numa missão filantrópica por um país de guerra e ela só consegue focar em nossa como esse cara é babaca ele só pensa em si mesmo é claro que ele pensa em si mesmo meu Deus do céu ele está fazendo filantropia chamando o autor para escrever a respeito sim ele está pensando nele mesmo mas não muda o fato de que ele está fazendo filantropia a Diane ela não consegue ver o lado bom de absolutamente nada tudo é ruim tudo é difícil tudo é chato tudo é cínico e aí quando junta a Diane com o Bojack os dois entram num loop de retroalimentação que assim o Bojack é objetivamente um cavalo de sucesso a Diane não consegue ver isso a Diane vê somente o lado ruim do Bojack apenas o lado ruim do Bojack vê apenas o cinismo e a depressão e os problemas que ele tem com seus pais e como ele trata mulheres como lixo e o Bojack por outro lado como ele se sente uma fraude como ele se sente um fracassado ele alimenta a Diane mostrando mais e mais esse comportamento destrutivo dele então ela não está disposta não está disposta ela não consegue ver o lado bom e ele não consegue mostrar o lado bom e os dois ficam nesse loop eternamente de que um fode o outro e não no bom sentido ah outro personagem cara e aí nós vamos ao personagem que eu acho que é o mais bem escrito da série inteira Princess Caroline eu assisti muito pouco o Bojack dublado e a dublagem eu sei que dublagem é importante mas no caso de Bojack Horseman especificamente meu Deus do céu eu não sei se é o diretor de dublagem ou todos os atores que deviam ser demitidos provavelmente o diretor porque para ser todos os atores meu Deus do céu qualquer uma cena que eu pego dublado de Bojack Horseman eu me xingo porque cena que era para ser engraçadinho o dublador fala tudo como é uma entonação então a cena que em inglês o personagem está fazendo um trocadilho e aí ele está falando assim né porque está fazendo um trocadilho então eu estou entregando a piada entendeu e aí na dublagem o dublador fala assim né porque eu estou fazendo uma piada eu estou entregando um trocadilho entendeu bota a entonação nessa voz cara ou então pior ainda na última temporada em The View From Halfway Down que o secretário está desesperado fazendo o o poema em que ele mostra que ele se arrependeu do suicídio e aí o dublador em vez de estar desesperado assustado ele está raivoso e tipo com a voz impositiva como se tivesse estou certo mesmo eu estou certo de ter me arrependido e nada faz sentido então então não eu sequer sei como é o nome dos personagens em português mas Princess Carolyn é o personagem mais bem escrito da série e ouço dizer me identifico ela começa a série somente com a namorada barra agente do BoJack e você não sabe se se essa situação é porque somente a pessoa que já ama o BoJack poderia tentar arrumar um emprego para ele ou se na verdade ela é uma péssima agente e o BoJack continua namorando com ela só porque namora e ele não precisa do trabalho na real ela se mostra bem competente ao longo da série na verdade ela é bem bem competente e bem inteligente é uma mulher que sabe o que quer e não consegue ela é uma mulher de extremo sucesso cara o episódio Ruth aquele que ela perde o bebê e que ela descobre a verdade sobre o colar dela e que vocês estão ligados com esse episódio esse cara esse foi um episódio que eu estava vendo com minha namorada que a gente terminou o episódio pausou levantou foi ele tomar uma arma e falou escuta vamos dormir só acabou todo o clima todo acabou acabou foi uma porrada na boca de sua boca tão bem dada mas enfim a Princess Carolyn ela é uma workaholic ela foi criada sabendo que ela não pode falhar ela não tem o direito de falhar Princesa Carolyn você é você tem que ser perfeita e ela trabalha ela se mata ela ó dá duro e ela é boa cara ela é boa ela é uma ótima agente ela é uma ótima é uma entrepreneur não é investidora empreendedora é uma ótima empreendedora ela é tudo que ela pega tudo que ela bota a patinha vira ouro exceto o seu sonho de ser mãe mas por isso não não por isso não eu vou vou conseguir ser mãe ela vai lá e adota a criança e não importa o trabalho que dá ela vai lá e consegue mas olha como a vida da Princess Carolyn é destruída por ela não se permitir falhar ela tem um terror de falhar um medo terrível de que alguma coisa dê errada e aí o namoro dela com Ralph vai para os cucuias porque ela não sabe lidar com medo de falhar o relacionamento dela com o Judá vai para as cucuias porque ela não faz ideia de como lidar com medo de falhar ela ela literalmente perde a filha por um fim de semana porque ela se recusa a permitir que a Vanessa Gecko se saia melhor do que ela profissionalmente tudo bem ela encontra de volta a criança mas ela é uma workaholic desesperada que tem que conseguir tem que ter sucesso tem que fazer e acontecer e tem que ser tem que ser o que não é particularmente saudável ela tem um final feliz mas vírgula né e finalmente Todd Todd Chaves o Todd começa somente como um grande vagabundo é engraçado ele tem a trajetória oposta a maioria das pessoas da série na série todo mundo começa lá no topo são famosos ricaços e vão aparecendo vai ficando mais mais claro quão bosta eles são enquanto Todd é um vagabundo aqui que não quer fazer nada só quer saber de fumar maconha jogar videogame e à medida que a série passa ele vai crescendo e se estabelecendo enquanto personagem ele nunca deixa de ser o vagabundo meio bubão mas que engraçado o Todd é o único que não tem nenhuma doença mental severa né na sexta temporada o pai do Todd explica claramente porque só o Todd não tem nada ele é branco e essa não é a minha opinião gente isso é um tapa que a série dá porque a razão o Todd o Todd ele nunca tem que se esforçar ele nunca precisa se fazer força ele nunca precisa as coisas nunca dão errado pra ele ele sempre dá sorte e as coisas caem no lugar isso não acontece com o Bojack que é um cavalo não acontece com o que é um cachorro não acontece com a Diane que é asiática e mulher não acontece com a princesa Caroline que é mulher não acontece com o pai do Todd que é mexicano e o pai do pai adotivo do Todd ele fala isso num dos últimos episódios da sexta temporada desculpa perdão um dos primeiros episódios da sexta temporada ele fala filho é verdade porque a razão pro Todd ter sido expulso de casa é o fato de que os pais não aguentavam o como ele não queria se esforçar pra nada e ele dizia eu não preciso as coisas dão certo pra mim e o pai dele ficava filho a vida não dá certo pra ninguém pra mim deu tudo errado pra sua mãe deu tudo errado pra todo mundo tá dando tudo errado e o Todd faz mas pra mim dá certo e aí acho que é terceiro episódio da sexta temporada que o pai dele fala é verdade você é branco e essa não é bem assim que a banda toca a gente sabe que não mas não é eu enquanto homem branco cis hétero de classe média me sinto meio bosta de falar isso mas eu sei que tem gente que tá na merda e é branca mas ninguém ninguém tá na merda por ser branco é eu sei eu sei eu sei a vida não tá fácil pra ninguém e ainda mais aqui no Brasil as coisas dão errado independente de você ser branco preto azul ou de ser um cavalo tá desvato pra todo mundo mas dadas as mesmas circunstâncias do ponto de vista americano e a forma como o racismo é estabelecido lá é de fato diferente daqui eu ouso dizer mas eu não vou dizer que é pior mas é mais evidente é menos velado é que ser branco termina sendo é meio merda dizer isso mas é cara ser branco homem cis hétero de classe média é muito bom facilita facilita um bocado minha vida porque se eu não fosse alguma dessas coisas eu tava ó zoado e esse é é um grupo tipo de cinco personagens cinco malucos que estão tentando descobrir como viver a vida e mostrando pra todos nós como é depressão e é muito legal porque quem não tem nenhuma doença quem é saudável vê o bojack e fala cara então isso é depressão não é ficar tristinho e a pessoa que é deprimida vira e fala ah então quer dizer então que não é culpa minha eu ser deprimido não é uma coisa que eu fiz de errado é só uma doença e a pessoa que nem sabia que tinha uma doença vira e fala pera eu 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 já sinto isso eu sinto esse vazio no peito e eu tento as coisas e nada preenche será que eu sou deprimido? será que eu posso ir num psicólogo e isso vai me ajudar? e é tudo isso que torna a bojack uma série tão tão fantástica eu tenho medo de dizer sabe às vezes eu falo aqui no canal que eu quero fazer mais episódios eu ainda quero fazer mais episódios sobre Korra sobre eu quero fazer mais episódios sobre Avatar falando sobre a lenda de Korra eu ainda quero fazer mais episódios sobre Elder Scrolls mas eu tenho então da mesma maneira eu quero fazer mais episódios sobre Bojack Horseman só que ao mesmo tempo eu fico me sentindo meio meio perdido sabe se eu eu poderia fazer um episódio inteiro sobre churro grátis ou a vista do meio pra baixo ou Ruthie eu poderia mas compensa? jogar assim no meio um dia qualquer do nada talvez se eu acordar um dia com vontade de fazer eu faça se não não meus amigos se vocês gostaram desse vídeo deixe seu joinha se você não gostou deixe seu desjoinha se você tem uma opinião sobre como fazer como colocar na rotação ou só coloca joga episódios no meio e foda-se e torce a galera até a ver esse vídeo ou não melhor falar sempre de tema novo o que vocês acham bota aqui no comentário vou ficar muito feliz de ler e se você gosta do que eu faço gosta desses vídeos que eu faço quer me ajudar a fazer mais tem um link para a post na descrição através do qual você bom literalmente financia esse canal espero que todos tenham se divertido e até a próxima tchau 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 tchau